Mas é um desafio para quem quer evoluir espiritualmente. Eu quero. E você? Quando dou a alguém algo que me sobra, eu estou atingindo um nível mediano de generosidade. Mas quando dou algo que não está sobrando, eu atinjo um nível muito mais elevado. O evangelho de hoje é sobre isso. Enquanto os ricos faziam suas ofertas no altar, tranquilos dividindo suas sobras, uma mulher pobre deu o pouco que tinha. Há muitas formas de compreender a passagem, mas eu gostaria de abordar a doação emocional. Às vezes o outro nos encontra cansados, tristes, preocupados, irritados, vazios. Ele se aproxima e espera receber o nosso carinho, a nossa atenção. O nosso primeiro movimento interior é de autoproteção. A gente se justifica. Não tenho que oferecer nada. Mas se de vez em quando trabalhássemos com a possibilidade de exercitar o evangelho de hoje, só que com as emoções, garanto que há muitos benefícios. Porque toda vez que nós driblamos a nossa indisposição emocional e convertemos mau humor em simpatia, indisposição em disposição, nós acessamos as reservas de nossas emoções e atingimos um estado elevado de generosidade. É difícil. É. Mas é um desafio para quem quer evoluir espiritualmente. Eu quero. E você?